Prepare-se, prepare-se. Vem aí, vem aí. Vem aí. Sábado, amex. Apresentação, Figo Braga. E aí, produção? Vamos chamar aqui a nossa próxima candidata, Núzia Canafístula. Chegue pra cá. Olá, Núzia. Boa tarde. Boa tarde. Ok, chegando o som da Núzia Legal. Núzia, qual foi a música que você escolheu? Eu escolhi Desejo de Menina, Baby Fala Pra Mim. Baby Fala Pra Mim, bastante legal aí essa canção da Núzia, que teve aí a expectativa, né, Núzia, a semana e tal, né, esperando e chegou o grande dia. O que é que está sendo pra você participar deste festival? Está sendo muito gratificante. Você incentivou, eu estou aqui porque eu gosto de cantar, né, é uma terapia pra mim. Isso aí. E esse é o objetivo, né, também. Um dos objetivos de tantos do nosso festival, né, é trazer a galera que gosta, que quer cantar, aqui no caso da Núzia, que tem como um lazer, uma terapia, né, e mostrar que também ela sabe cantar. Está preparada, Núzia? Não, mas vamos tentar, né? Vamos lá tentar. Então, ok? Então, vamos de música. Agora com vocês, Núzia Canafístula. Será que tudo que por nossa vida passa tem motivos que são um coração? É quem conhece um verdadeiro amor e as palavras têm poder. Então, baby, fala pra mim que gosta de mim. Baby, fala pra mim que o tempo não mudou seu jeito de gostar. É que ainda gosta de mim. Será que tudo que por nossa vida passa tem motivos que são um coração? É quem conhece um coração? É quem conhece um verdadeiro amor e as palavras têm poder. Então, baby, fala pra mim que gosta de mim. Baby, fala pra mim que o tempo não mudou seu jeito de gostar. É quem ainda gosta de mim é que ainda gosta de mim. Eu sei que o tempo não mudou seu jeito de gostar. Eu sei que o tempo não mudou seu jeito de gostar, mas é sempre bom a gente ouvir. Eu te amo, adoro você. Por isso, baby, fala pra mim que o tempo não mudou seu jeito de gostar. É quem ainda gosta de mim. Será que tudo que por nossa vida passa tem motivos que são um coração? É quem conhece um verdadeiro amor e as palavras têm poder. Então, baby, fala pra mim que gosta de mim. Baby, fala pra mim que o tempo não mudou seu jeito de gostar. É quem ainda gosta de mim. Apaixão nos corações. Mix alternativa. Eu sei que o tempo não mudou seu jeito de gostar, mas é sempre bom a gente ouvir. Eu te amo, adoro você. Por isso, eu quero ouvir você dizer, baby, fala pra mim que gosta de mim. Baby, fala pra mim que o tempo não mudou seu jeito de gostar. É quem ainda gosta de mim. É quem ainda gosta de mim. A Ângela, né, que tá lá na sua audiência. A Ângela, colega, deu um votinho, ó. Se você gostar, vai lá no YouTube, ó. Deu um... Gostei. É isso aí. Porque a partir de agora... A partir de agora, não. Após o nosso Sabada Mix, nós vamos colocar no YouTube. E lá vai ficar três dias. E durante esses três dias, você pode compartilhar e pedir a turma aí que curtam. Porque vai valer a quantidade de curtidas no YouTube. Não é no Facebook, é no YouTube. Além das curtidas, nós teremos o voto aí do júri técnico e do júri artístico. Juntam-se as três notas e os maiores, os quintos, os cinco mais bem votados, estarão aqui de volta no dia dois para a nossa grande final. E daqui a pouquinho, Núzia, nós vamos passar para os nossos telespectadores aí os dez que estão, né, liderando aí nas curtidas do YouTube. Não é na votação geral, hein, pessoal? Não é na pontuação geral. É nas curtidas do YouTube. Daqui a pouquinho, a gente vai estar passando aí os dez que estão com as maiores curtidas. Núzia, fique à vontade com as suas considerações finais aí, os agradecimentos. E reforça aí o pedido, Daga. Agradecer a todos, né? Principalmente você, que é um ótimo apresentador. Obrigada. Se não fosse você, não estava acontecendo isso, viu, gente? Palmas para o Igor Braga, tá certo? E assim, quem tiver gostado, vá lá no YouTube, no link, dê um gostei, tá certo? E conto com vocês. Obrigada, Igor. É isso aí, Núzia. Obrigadão pela sua participação. Valeu. Foi ótima a sua participação aqui. Tchau. E vamos aguardar aí e torcer para que você possa estar aqui de volta na final. Tchau. 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 E aí Tchau. Obrigado.